O que é? O campeão. O que é o campeão? O campeão? O campeão é o campeão! E aí Que pariu! Vamos, vamos! Pega a bola e vamos jogar! Pega a bola! Pega a bola aí! Boa! Boa! Sobe! 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 Boa Ferral! Vai! 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 E aí! Quando ele é? Quando ele é o senhor? Ele é o senhor! Cadá de trás! Cadá de trás! Cadá de trás! Cadá de trás! Foi, foi! Obrigado. Obrigado. Fica na bola aí, Ferraz. Fica na bola, Ferraz. Fica na bola, Ferraz. Fica na bola. Ô, mantém! Copiou! Tem que matar o jogo! Ah! Ah! Vamos, moleque! Caldera aí! Caldera aí! Caldera! Bruno! Ei! 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 Obrigado. 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 Obrigado.